Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora Marisa Rocha. Por que a vereadora fez uma denúncia ontem no Ministério Público Estadual contra abuso de autoridade por parte de um conselheiro tutelar? A gente sabe que a vereadora tem todo um trabalho voltado para a defesa das crianças e adolescentes. Enfim, a gente vai entender um pouco melhor a respeito dessa denúncia, o que está acontecendo no Conselho Tutelar de Três Lagos. Vereadora, bom dia, seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço, bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu fui procurada por uma senhora, Dona Maria Neuza, dia 18. Este fato aconteceu dia 14, mas ela só me procurou dia 18 porque eu acho que ela se viu assim, alguém falou para ela e deu o meu contato falando que eu poderia ajudá-la. E no início eu não entendia muito bem porque eu achei assim, não é da minha cidade. Ela falava assim, pegaram meu filho no Bonifácio, ela é bem humilde. Você percebe assim pelos áudios que ela é bem humilde, sabe? E aí eu não entendia muito bem, eu falava assim, procura delegacia, acho que sequestraram o seu neto pelo jeito que ela falava. Depois, ela falou assim, mas quem pegou foi um conselheiro de Três Lagoas. Aí eu fui me interar o assunto. E aí eu soube que até o Conselho Tutelar, e eu quero deixar bem claro que a atitude isolada de um conselheiro não desabona toda a instituição do Conselho Tutelar que estão ali para proteger e garantir direito das nossas crianças e adolescentes. Então a gente tem que deixar bem claro que eles estão ali, um trabalho árduo para garantir e proteger nossas crianças, né? Então, uma atitude isolada desse conselheiro que pegou, foi num carro particular, né? Foi lá e pegou a criança, mesmo contra a vontade lá, a anuência do conselheiro da cidade de José Bonifácio. E ele pegou, disse que essa criança veio chorando no carro. Ele ainda deu, acho que, um dinheiro para ela e ela, não, eu não vou vender. Ela fala isso nos áudios, sabe? E ela falou, não, eu quero porque ele toma um remédio controlado, ele tem problemas neurológicos e ele não tem vínculo com a mãe. Ele não conhece a mãe. Só para a gente entender, para os ouvintes entenderem, vereadora, então esse conselheiro tutelar de Três Lagoas, ele foi até a cidade de José Bonifácio, no estado de São Paulo. Sem autorização judicial nenhuma. Pegou a criança que ficava com a avó e trouxe para Três Lagoas? É, porque segundo ela, a filha tinha saído, né, do sistema prisional e estava trabalhando. E ele buscou para entregar para a mãe. Só que essa criança não conhece a mãe. Essa mãe não sabe da necessidade dessa criança de tomar um remédio controlado. Porque desde que nasceu, quem cuida é a avó. Eu perguntei para ela, por que a senhora não procurou aí para fazer, né, um documento legal, a senhora pegar a guarda? Ela falou assim, porque quando ele tivesse 12, 13 aninhos e quisesse ir atrás da mãe dele, ele poderia ir. Eu sou avó, eu não quero, mas ele não tem conhecimento com a mãe, não tem vínculo com a mãe. Tem quantos anos essa criança? Ela disse que vai fazer seis anos. Seis anos. Sempre morou com a avó? Sempre, desde que nasceu. Mas a avó não tem a guarda? Não, ela não fez. Mas ela é avó, né, então ela tem guarda legítima, né? E no caso, o conselheiro foi lá também sem um mão. Sem, não. Então, eu quero deixar bem claro assim, ó. Ah, você é contra uma mãe? Não. A mãe, ela tem todo o direito de lutar pelo seu filho. Mas faz da maneira correta, maneira legal. Entra na justiça. Começa a conviver com o seu filho. Ah, a mãe tem necessidade financeira. Começa a suprir pelo menos o gasto com o seu filho, que nunca teve. Entendeu? Aí, depois, tudo bem. Mas pegar assim, não há bruta. Quem tá sofrendo é a criança. Ele não tem vínculo com a mãe. Ele não conhece a mãe. Entendeu? Então, como um conselheiro vai com carro particular, sem autorização judicial, sem compromisso nenhum com a instituição, tá? Segundo eu soube, o patrão dessa menina é amigo dele, mas eu não sei quem é patrão. Eu não sei nada. Eu tenho os áudios da avó que clama. E por que que você entrou agora? Porque desde o dia 18 de novembro, essa senhora tá me ligando todo dia. Por que que é agora, tá? Porque ela também me manda um áudio e fala assim, dona Marisa, tô sabendo que a minha filha tá vendendo as coisas e vai sumir com o meu neto. Então, eu precisava de celeridade. Precisa ser rápido. Uma criança tá em risco ou tá sofrendo. Por quê? Tá sem os tratamentos, a conduta. Essa mãe não sabe o que que ele comia, o que que ele gostava, que remédio ele tomava. Não sabe nada, porque ela não conviveu com essa criança. Então, não tem como um conselheiro, e eu falo que aí que é um abuso, porque eu sou conselheiro, eu vou lá, pego e faço. E aconteço? Não. A gente tem regras e tem normas, tá? E tem uma instituição a ser respeitada. Porque, ah, não é o conselho tutelar. Não, gente. Conselho tutelar, nós temos excelentes profissionais ali dentro, conselheiros responsáveis comprometidos. É uma conduta errada, entendeu? Mas o caso, pelo fato da avó não ter a guarda, a mãe, automaticamente, ela já não tem o direito de ficar com o filho? O vereador, o conselheiro não poderia ter ido lá, já que a mãe não tem a guarda? Já que a avó não tem a guarda e a mãe queria o filho? Então, ó, se ele tivesse em serviço a mando da instituição e que essa mãe ou tivesse entrado na justiça e o juiz falasse pra ele, vá buscar, eu nem vou questionar, tá? Eu não vou questionar porque que juiz manda a gente sempre tem que acatar e cumpra-se, tá? Só que essa criança não tem vínculo com a mãe. Então, o juiz também, ele jamais mandaria uma mãe buscar uma criança, sendo que ela nunca viu essa criança. Ela não tem, a criança não conhece ela. Então, nesse caso, o direito da criança tem que ser preservado e garantido. Ela não tem vínculo com a mãe biológica. Ela não conhece quem é a mãe dela, entendeu? Ela viveu a vida inteira desde que nasceu com a avó. Então, tanto que a mãe buscou a criança, mas não sabia que essa criança tomava um remédio respiridona, que é controlado e a criança tem que fazer uso disso. Entendeu? Ela não sabia. E ela trouxe essa criança sem o remédio controlado. Entendeu? Então, essas coisas, é que eu mandei um ofício lá pro Ministério Público, né? Pro juiz, pro promotor da infância, pedindo, porque eu queria, assim, uma celeridade. Não posso falar que houve erro, quem tem que julgar isso não sou eu, é a justiça, mas se houve, esse conselheiro, ele tem que ser penalizado, porque a gente não pode simplesmente carterar, eu sou conselheiro, faça e aconteça. Não, eu sou conselheiro, mas eu tenho instituição pra ser respeitada e tenho um judiciário, acima de tudo. Porque é muito comum, né, vereadora, a gente ver e ouve muito isso, né? Ah, o conselho tutelar, ele vai tomar a criança da mãe. Ah, acaba até que denegrina, às vezes, a imagem do conselho, de um modo geral, de uma instituição que a gente sabe da importância, que é pra preservar o direito da criança e do adolescente, mas, às vezes, por atitudes como essa, acaba denegrindo a imagem, porque é muito comum a gente ouvir isso. Às vezes, a própria criança já fala, vou ligar pro conselho tutelar. Ah, o conselho tutelar vai tomar seu filho. Então, a gente tem que desmistificar isso aí, porque fizeram até uma charge minha que eu falava que o conselho tutelar é lobo. Não, é porque hoje as pessoas não têm, assim, como uma rede de proteção, entendeu? Mas, sim, de punição. Se você não fizer, o conselho tutelar vai te tomar, vai levar, sabe, aquelas armações. As pessoas questionam, assim, que eu não gosto do conselho tutelar, não. Que isso? Lógico que eu gosto. Toda instituição que é pro bem tem o meu respeito e meu apoio, entendeu? O que acontecia na minha cidade, que levou àquela situação fatídica, naquela época, é o seguinte, eu não questionei nem fui lá denunciar ninguém. Eu fui lá questionar a lei. Por que a lei em Campo Grande era diferente da minha cidade? Porque o que acontecia na minha cidade era incrível. Como que eu tenho três filhos, pego meu bebê, dá pros outros e me devolvo os dois maiores? Isso eu nunca ia aceitar. E é isso que eu fui pra Brasília, tá? Então, isso aqui eu deixo bem claro. Não foi atitudes de conselheiros, tá? Não foi. Foi a lei, realmente, na minha cidade, que eu não consegui nem consigo, porque eu sou mãe, eu sou vó, eu sou filha e eu jamais vou aceitar. Pega o meu bebê, dá pros outros e devolvo os dois maiores. Isso nunca na minha vida. E como que está essa denúncia, vereadora, que a senhora fez em Brasília, sobre esse processo de retirar filhos das mães, enfim? Essa adoção ilegal. É, o que eu fiz em Brasília, tá lá a denúncia, pra quem quiser ver, eu pedi pra que eles viessem na minha cidade, porque eram várias denúncias, várias denúncias, não era uma. A da Maica, que eu não a conhecia, ela culminou nisso aí, entendeu? Por quê? Porque no da Maica, quando eles me levam o documento, o juiz escreve que podia ficar com a vó paterna. Mas se ele escreve lá que podia ficar e a vó pediu, por que que não deram pra vó e deram pra outros? Então, isso eu fui em Brasília questionar. Falar, eu tenho casos na minha cidade, de que pessoas que são dependentes químicas, que nem conhecem o filho, tomam lá no hospital. Em Campo Grande, dois anos pra se reabilitar e ter o seu filho, entendeu? Então, por que que a lei na minha cidade era diferente da de lá? Ah, e eu fui lá, eu falei isso e pedi pra que eles viessem verificar. Eu não fui lá denunciar nem promotor, nem juiz, igual eles falam. De jeito nenhum. Eu fui porque as condutas eu não conseguia. Eu ia ali, ó, na ilha era diferente. Lavínia, minha cunhada, era conselheira tutelar, totalmente equivocado. O juiz mandava ir atrás de parente até na Bahia, pra entregar pra um parente. Aqui, todo mundo sabe, né, que eu tenho uma nora, e que teve um primo abrigado. E ela quis ficar com o primo, porque desde que nasceu ela, porque é da mesma idade, então eu pegava a roupa do meu neto e já passava pra ele, entendeu? Então, toda vida ela cuidou daquele menino. Nossa, fizeram rolo tudo e quando ela foi pedir a guarda, não, não, tem que ser primeiro grau. A lei não tá escrito que é primeiro grau, entendeu? Basta ser um parente, pode ser até segundo ou terceiro grau, tem que ser um parente. E aqui na minha cidade era diferente. Então, isso é que eu questionei em Brasília, tá? Isso é que eu questionei. Não denunciei conselho, não denunciei promotor, não denunciei juiz, nada. E continua esse mesmo processo de adoção dessa maneira, vereadora? Não, acho que não, não. Nunca mais tive reclamação, com a graça de Deus, houve essa reclamação desse ato isolado de um conselheiro. Não conheço ele, não tenho nada contra ele. Eu só acho o seguinte, se é um conselheiro, ele tem que agir, ele tem um colegiado. Se ele também fosse procurado por essa mãe, ele chegasse no colegiado ali, nos outros conselheiros, tem o CMDCA que também tá aí, entendeu? E falasse, olha, tem uma situação assim, assim. Tudo bem, a mãe lá, a avó lá, ela passa por dificuldade financeira, ok? Embora o Estado tenha que suprir. Dificuldade financeira não é motivo pra brigar a criança, tá? Então, ah, tá. Peraí, essa mãe teve uma... Essa mãe teve uma mãe dela que cuidou do filho dela desde que nasceu. Se tá passando por dificuldade, eu vou trazer minha mãe. Hoje eu sou outra pessoa, tô trabalhando, vou cuidar da minha mãe e do meu filho. Vou devolver pra minha mãe o que ela fez pra mim. Não tem necessidade dessa briga e desse... Porque pra mim isso chama-se sequestro, entendeu? Pois é, e é importante a gente falar sobre isso, sobre esse trabalho do Conselho Tutelar, justamente pelo que eu falei, né? Pra as pessoas não inverterem a situação. O papel do Conselho Tutelar, é o que eu disse. Hoje tem muitas crianças que falam, ah, vou ligar pro Conselho Tutelar. Às vezes o pai, os pais vão corrigir numa coisa que é necessário fazer a correção, já fala, vou ligar pro Conselho Tutelar, vou te denunciar no Conselho Tutelar. Tá errado. O Conselho é, realmente, as crianças devem ligar em caso de abuso, quando sofrem maus tratos... Estão ali pra proteger e garantir direitos. Não é, assim, punitivo. É uma proteção, entendeu? E aí hoje as pessoas pegam e levam pra outro lado, entendeu? Tá errado. As mães, nossas crianças, têm que saber que nós temos em Três Lagoas, uma instituição que protege e garante das nossas crianças e adolescentes. Teve as mães dos autistas, eu falei pra elas, falei, gente, tem que ir pra justiça. Por quê? Porque acima de tudo, tudo, existe uma justiça, tá? E eles têm que acatar. Já várias vezes, eu já fui socorrida por conselheiros, assim, que eu ligo, nem sei quem tá de plantão, criança passando mal, a mãe me procura, procura o conselho, o conselho vai garantir. Já teve épocas aqui que uma criança precisava ser transferida e aí a prefeitura, com aquela dificuldade de mandar ir com a ambulância, o conselho entrou com o Ministério Público e já falou com o juiz, ou leva ou é preso, entendeu? Entendeu? Então tá ali pra garantir direito, tá? Toda criança tem direito de ter casa, família, remédio, escola, vaga no CI, tem direito a tudo. Se a mãe tiver dificuldade, o conselho tá ali pra dar esse respaldo, tá? E a senhora defende ainda a permanência das crianças com os pais. Sim. É, eu acho que a gente tem que trabalhar a família, tá? Porque eu já conversei com pessoas que já são filhos adotivos. E eu já tive filho adotivo, tá? E o meu filho falava assim, eu amo a senhora, mas eu amo a minha mãe também, entendeu? Então acho que a gente tem que investir nas nossas famílias. Eu sou pela família. Se a família tem uma dificuldade e tal, se a criança tem que ser protegida naquele momento, mas trabalha aquela família pra que essa criança volte a ser enrecerida no seu seio familiar, entendeu? E a gente tem que fazer isso, porque nosso futuro depende dessa educação, desse tratamento dessas crianças e adolescentes, tá? Senão amanhã nós podemos viver um caos, né? Porque eu acho assim, quanto menos você puder agredir uma criança, fazer, eu acho que melhor no nosso futuro, sabe? Como que está o trabalho da senhora voltado pra essa questão? Uma vez a senhora tinha apresentado um projeto, né? Ah, então, mas não vai, não foi. Na época, eu até questionei a Márcia, porque virou lei. É lei a escola de paz. É lei. Só que aí eu ia na Márcia, ela falava assim, não, mas a promotora não quer. Então é uma coisa assim que também eu não entendo, porque ele fica atrelado. É uma lei, tá? Existe uma comissão de eficácia na Câmara que eu já questionei. Por que que eles não exigem a implantação dessa lei? Se essa lei não atende o que eles querem, mude essa lei. Mas o que que dizia essa lei? A escola de paz. Ensina um pai a ser pai. Porque às vezes a gente oferece aquilo que a gente teve. Eu apanhei da minha mãe. Mas eu agradeço, tá? Eu apanhei muito. Mas eu também era muito sapequinha. Então eu agradeço. Eu não tenho problema. Só que hoje você sabe que se fizeram com a criança o que eu passei, né? Hoje é punitivo. Uma criança vai pra escola, cheia de marcas na perna que apanhou. A professora imediatamente liga pro conselho. O que que o conselho faz imediatamente? Vai lá na escola, no meio das crianças, dos alunos ali, dos coleguinhas dele e põe num abrigo. Busca e põe num abrigo. Tá? Já pega, isso já aconteceu em épocas passadas, não posso te falar o que hoje acontece isso, mas isso aconteceu. E isso é que eu questionava. Aí pega aquela criança e põe num abrigo. Imediatamente tirou ela que estudava no hamster e te pôs aqui no Dom Aquino. Tá? Quem que foi prejudicado nessa história? Quem foi? A criança. Ela saiu da sua escola, no meio de seus amigos, no meio da sua família. Foi pra um abrigo, no meio de pessoas estranhas, sem convivência. Foi pra uma escola diferente, que não conhece ninguém e tal. Então, quem foi prejudicado... Então, o que que eu acho? Esse projeto, por que que é? Era atendimento psicólogo, com pedagogos, com tudo, pra falar, mãe, tá errado. Você quer punir? Põe um castigo. Entendeu? Não bata, não pode. Hoje, você dá um tapa, é crime. Entendeu? Mas tem que orientar. Por quê? Eu apanhei. Eu não bati nos meus filhos, porque também eu já fazia uma faculdade, eu já tinha outra cabeça e tal. Mas era normal eu também dar umas varadas nos meus filhos. Entendeu? Então, eu dou aquilo que eu tive. Então, você tem que ensinar uma mãe, um pai. E eu tava, eu peguei uma família por experiência. Ele era da pai, trabalhador ao extremo. Mas pegava o dinheiro, ia lá e comprava o celular de última geração. Aí não pagava. O aluguel, a água, a luz, no... Então, não, peraí. Pegou o seu salário? Primeiro, aluguel, água e luz. Segundo, alimentação das crianças. É leite, toma leite. Quantas latas de leite eu gasto por mês? Então, há tantas latas, vou garantir a alimentação do meu filho. Então, compra. Compra tudo que é duas bolachinhas de manhã, duas de tarde. Compra. Aí compra o seu alimento. O que sobrar, você vai lá e paga uma parcela de um celular, uma parcela de uma bicicleta, de alguma coisa. Mas, primeiro, as necessidades essenciais têm que ser essas. Porque tem gente que não tem noção. Ele é até trabalhador, mas ele não sabe. Então, a escola de pais que eu queria que implantasse na minha cidade era isso. Uma mãe que teve um filho abrigado, trabalha com essa mãe, com essa família. Se não houver possibilidade, isso vai acontecer. Porque tem gente realmente que não podia nem ter filho, sabe? Outros que poderiam, não tem. Mas isso é Deus. A gente não questiona Deus, tá? Mas tem pessoas que, infelizmente, vão ter crianças ainda pra adoção. Porque tem muita gente que não realmente, não merece os filhos que colocou no mundo. Mas a gente tem que tentar. É pro nosso futuro, entendeu? A gente tem que pensar no nosso amanhã. E se nós fizer hoje, investir hoje nas nossas famílias, nas nossas crianças, nós vamos ter um futuro melhor. Com certeza. Vereadora, eu quero agradecer a sua presença. Deixar o espaço aberto aqui pro conselheiro tutelar. A gente não falou o nome, porque não veio um caso. Enfim, assim que ele quisesse manifestar também sobre essa denúncia que foi feita. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Mas é importante a gente continuar atento ao trabalho dos conselheiros tutelares de Três Lagos, em especial pra garantir o direito das nossas crianças e adolescentes. Obrigada, viu, vereadora? Eu que agradeço, agradeço a todos, agradeço o espaço, porque é muito importante a gente esclarecer. A instituição é necessária e graças a Deus existe, tá? E atos isolados acontecem, mas a gente aprende com o erro. Eu não conheço o conselheiro, não tenho nada contra. Eu tenho contra o que ele fez, tá? Com certeza. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Obrigada. Obrigada, vereadora.